Então tá aí pessoal, o término do carregamento, carregado e sintado aí e tal, feito o procedimento todo, né, agora vou tirar aqui o caminhão debaixo do galpão, carregado, amarrado e agora seguir viagem, não pessoal, vem outro problema, outro problema não, desculpa, não é problema, tem outra parte, tá aí a penteadeira do chofer, né, não pessoal, tem outra parte, qual é a outra parte? Você tirar e vai ver se sua nota tá pronta pra depois você pesar, depois de você pesar, você vai botar o caminhão pra fora e voltar na transportadora pra não manifestar, né, aí o meu amigo aí, o Elmo aí, vindo aí, ó, Grande o Elmo, vou afastar aqui, vou afastar aqui, viu, meu irmão? Não, sai aí, tá beleza aí, tá de boa, valeu, Elmo, vindo aí o amigo meu aí, o Elmo?